E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Hoje temos uma nova missão aqui no jogo B&D Drive E a nossa missão é transporte um carro de ferro velho Até o topo de um penhasco Para preparar uma manobra arriscada Então nós temos que transportar um carro até o penhasco Com esse outro carrinho aqui que a gente tem Nós vamos ter que pegar aqui esse outro carro E levar ele até a montanha arriscada Isso vai ser bem complicado Olha só, a gente tem que engatar aqui o carro Vamos devagar Temos que tomar cuidado Esse carro aqui não é muito fácil de dirigir não, seres humanos Vamos devagarzinho Será que a gente vai conseguir engatar? Vai, 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 vai Eita, não engatou Vamos dar uma ré aqui Vai vindo, vai vindo E foi Conseguimos engatar Agora nós temos que levar esse carro Na dificuldade Até o local Vamos lá, seres humanos A gente está trabalhando como se fôssemos Um guincho novamente Aqui no jogo B&D Drive E se você aí já está curtindo Clica no botão de gostei Que o carro já está quase caindo Eita Olha só essa ponte, seres humanos O da Metocosita está muito encrencado aqui Vamos estar acelerando pra caramba Nessa pontezinha aqui E lá vamos nós Todos os quilômetros por hora Vamos frear aqui Vamos frear aqui Uou, a gente freou muito rápido E o carro quase bateu aqui No nosso outro carrinho A gente está muito lascado, seres humanos Olha só isso daqui Estamos vindo E se você aí, ser humano Gosta do jogo B&D Drive Já comenta aí Da Metocosita Eu gosto sim Que o Da Metocosita Quer estar sabendo De tudo Beleza? Vamos lá Acelerados Todos os quilômetros por hora E se você aí, ser humano Está assistindo E ainda não é inscrito Aqui no canal do Da Metocosita Clica no botão de se inscrever Agora mesmo Que nós vamos estar indo Acelerados com esse carro Estamos passando agora Pelo quinto checkpoint Ih, deu tudo certo O carrinho ainda está bem Aqui a gente vai ter que frear Vamos freando devagar Vamos virando aqui pra direita Olha só Uou Estamos virando Perfeito Eita Eu estava muito rápido Quase que o carro caiu Uou Eita Quase Que deu ruim Seres humanos Esse carrinho Ele está muito pra frente Olha, ele está quase caindo Porque eu dei umas freadas Muito brutais E aí o carro Vixe Lascou Vamos lá Vamos tomando todo cuidado Do mundo aqui Bonitamente Cuida pra não cair aí Em carro Eu não posso acelerar muito Porque se eu acelerar Quando eu for frear Vai dar ruim O carro vai saltar ali E vai acabar caindo Por enquanto Vamos indo Na agilidade Já comenta aí O que você acha Vamos virar aqui Com o carrinho Perfeito Viramos Aí Uou A gente fez um zig zag Incrível Já estamos no oitavo checkpoint Brabamente Brabamente É oito de doze Que loucura é essa A gente tem que fazer Doze checkpoints Para completar a nossa missão Estamos numa subida aqui Muito doidona E a gente está conseguindo Devagarzinho Seres humanos Olha só Tem uma placa de pare aqui Espera aí Vamos parar aqui Na placa de pare Pronto Paramos um pouquinho Bom Agora vamos voltar A gente precisa dobrar Aqui a direita Muito bem Estamos conseguindo Tomara que esse carro Não caia Porque se ele cair A gente está lascado Seres humanos A gente vai ter que voltar Lá do início E o Dameto Cosita Não quer ter que voltar Lá do início Então vamos tomando cuidado Aqui O carro está sofrendo Para levantar Aqui ó Para puxar esse carrinho Mas a gente está conseguindo Uma curva mais ou menos Aqui para a direita Uma curva não muito fechada Olha só Essa curva aqui É brabíssima E agora vai ter mais uma curva Para a esquerda Bom Freamos aqui Vamos na curva Para a esquerda Perfeito Olha só E a gente está se dando Muito bem Nesse desafio aqui Seres humanos Olha só Tem apenas mais Dois checkpoints Eu acho que o Dameto Cosita Vai conseguir vencer Essa etapa aqui Que é muito topzera Demais E se você aí Ser humano Também está achando Muito topzera Já comenta Eu estou achando Dameto Cosita E comenta aí Para ver se eu consigo Ou se eu não consigo Olha só A gente está subindo Aqui na contramão Deixa eu vir aqui Para a pista certa O carrinho já está quase caindo Não cai carro Você consegue Eu sei que você consegue Porque você é um bom carrinho Então vamos devagar Aqui ó A gente tem que dobrar Não Não precisamos dobrar Vamos dobrar ali em frente O carro está quase caindo Literalmente Seres humanos Olha só esse carro Que doideira é essa Quase que o carro está caindo Tomara que o carro Não caia Seres humanos Agora lascou Nós vamos ter que entrar Aqui ó No meio das macegas Do matagal Com esse carro Se ele cair aqui Lascou demais Seres humanos Mas ele não vai cair Porque o Dameto Cosita Está andando bem devagar Vamos tomando todo o cuidado Do mundo Aqui com o carrinho Olha só Uou Estamos chegando Na beira do penhasco E aparentemente Está dando tudo certo Hum Vai E nós conseguimos Seres humanos Que doideira Que foi essa O Dameto Cosita Arrasou E conseguiu Tirar o carrinho Aqui E agora Nós vamos estar fazendo Algo muito louco Porque nós já Concluímos a missão Agora vamos descer O penhasco Aqui com esse carrinho Eita O meu carro Capotou Seres humanos Ihhh Vai carrinho Você consegue Descapotar Você é um carro bom Vamos ver Descapota Ou não descapota Vai carro Descapota Eu confio em você Carinho Descapota Por favor Ihhh Seres humanos O meu carrinho Capotou aqui Com uma pedra E infelizmente Não tem mais O que o Dameto Cosita Fazer Ó Capotamos O carro Nesse local Aqui Aí sim Ó O carro ainda Mexe as rodas Aqui Mas não tá funcionando Infelizmente Não tá funcionando Vamos tentar Andar pra frente Pra trás É Não funciona A gente conseguiu Concluir a missão Seres humanos E foi legal demais Se você aí Curtiu Já sabe Clica no botão De gostei E clica Num desses vídeos Que está aparecendo E aí E aí E aí Obrigado.